Vamos ver, espera da meia-noite para ver. Bom, aqui eu ia dar para o Império, né? Sigma nos empolga. Sim, meu senhor. Põe a direita Sigma. Isso vai bolster a nação. Para lá. Se bem que o grifo libera... Ah, o grifo é o que voa, né? Se tivesse semi-grifo ia ser bonitinho. Vou acabar com a bala de guerra com o barda, então. Sim, meu senhor. O Void faz guerreiros. Na hora. Nada para construir aqui de dinheiro. Me ajuda aí, Império. Não sei que você perdeu lá em cima, mas... A gente vai retomar tudo, é só a questão de você me ajudar. Então. E o que o Dawei pode fazer para você neste bom dia? Os priminhos do Caos estão vivos aqui ainda. Os anões do Caos. Eles que devem ter aquelas ruínas ali. Pô, querer ouro eu quero, mas também quero as unidades. O Caos está vindo aí. Eu preciso de... Unidades boas para lutar, velho. Podia mandar aquele morteiro lá que não tem fogo amigo. E também tem o Morteiro do Império lá do... Não tem fogo amigo. E também tem o Morteiro do Império lá do... Das unidades de contas eleitores. Acho que é de... De Wincelândia. Que não dá fogo amigo. U dou側 do SIGMA. Tomem... Tomem seus amigos e façam sua oferta. Entendeu? Para de pedir aliança e vá lutar, meu amigo. Estamos precisando de todo mundo no fronte lá agora. O musculão foi destruído, ok. Você já dá uma folga para a Bretonha ajudar lá em cima. Menos mal. Falou, mago. Boa noite, bom descanso. Fala pela presença e até mais. Vamos tentar a unidade. O que é o Emperor? Está sem cidade de novo? Nossa, tem uma cidade ainda. Deve ter pego a Torre Dourada. Vamos fazer a mesma bait aqui, armar emboscada. E vê se cola. Para fortalecer o Empire. E agora finalmente na HXA eu alcanço. Então vamos lá. Não vou nem empilhar antes de cagar para o Império, porque senão né... Vai... Vou ter que esperar mais um turno para atacar de novo. Então vou ter que lutar, senão vou perder dois ogres. Vamos lá. Ok. Vamos atacar desse ponto aqui mesmo. Que eu já jogo a magia do gelo para limpar a muralha rapidinho para a gente. Como se eu fosse tal. Você fica aqui. Você fica aqui. Arqueiros aqui. Arqueiros aqui. Desenvolvendo o MIDI, senhor. Onde estávamos? Vamos atrás. Vamos atacar o que está fazendo. Compreendendo o Spirit. Minas… Minas. Ronald James, estamos prontos. Ok, vamos lá. Orders podemos entender. Defendentes de Atholoren! Defendentes de Atholoren! Pode tentar dar um tipo de explosivo lá. Aí vocês vêm para cá. Vamos lá, mago. Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou resistir, bicho. Ele foi mais forte do que eu. Aquele arqueiro ali já era. Aquele arqueiro ali já era. Olhe para as estrelas! Muito bem! Torfúorios! Noble! Calvário pronta! Calvário pronta! Sigma chamou! Vamos lá! Calvário pronta! Nosso arqueiro é seu! Calvário pronta! Atendendo ordens! Calvário! Calvário pronta! Calvário pronta! Calvário pronta! Quero que... 한 outra Français! 10 ou 9 com tarde! Eu acho que acredito, Se jogar sua magia de fogo lá Peraí, se mexendo, vai ver se ta magia Ilimitado, porra! Ilimitado! Opa! Opa! É, eu não sei como vai ser a magia da Catarina Naquela batalha de teste que mandaram dela lá, ela ta boa até Tanto corpo a corpo quanto magia Espere para combate Ataca! Ele é divino Para a batalha Quando eles vieram para cima de mim Olha só o mago frágil, meu Deus, vamos atacá-lo Esse com o mago frágil Acho que o mago frágil não, to correndo Esse com o mago frágil é um tornado Que se divide em dois tornados Que se divide em dois tornados Que se divide em três tornados A gente fez o limite da força dele A gente fez o limite da força dele Eu já fiz treino que essa magia ta infinita aqui praticamente Da pra soltar a parada uma até a outra Sem tensão E sem custo de magia ainda Ai vão reclamar? Não, porque é legal Que sejam bem Noble! Estamos prontos! Estamos prontos! Estamos prontos! Estamos prontos! A terra brilha! As chances de F Estão batendo na porta agora Não, vocês precisaram de uma água Ah, eu não sei se manter até agora Tô pequena saudade, eu não sei E aí, a Raio de Uranão mesmo? É, vários Raios de Uranão Sigma Grave e verdade Sua command Moving agora Taking position Climbing as paredes Para a batalha Para a batalha Para a batalha Toma ele Parece que eu posso usar de boa Atenção! 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 Vamos lá! Pegue lá! Atenção! As paredes são semelhantes! Sim, senhor! O Imperio endurena Atenção! Tá sofrendo aí meu carinho, hein? É difícil salvar esse montante, o mago ali. Vamos pedir a benção da... Shakira. O portão abriu. Shakira abriu o portão pra gente. Atenção! Dwarf Warriors! O que? Dwarf Warriors! Cadê, cadê, cadê? Aparentemente o mago... Por isso só falei, velho. Gostei! Batem os Orfe Splitters! Vão as de athal Loren! Todas as de athal Loren! Todas as de athal Loren! Todas as de athal Loren! Eifernin e Butler! Agora nós atacamos! Pelo lado, cara! Não vai aqui, né? Não vai aqui, né? Vamos! Prontos para a guerra! É nossa cruz! Questa-feira! Segura-se! Forma um rio de estrelas! Nós somos os heróis de Sigmar! A batalha se espera! Segura-se! Pegue o fundo! Descubra! As armas de armazenamento estão prontas! Descubra-se! Segura-se! Segura-se! Forma um rio de estrelas! Segura-se! 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 Sua batalha se espera! Segura-se! Os esferas! Os esferas! Os esferas! Não vai brigar com o pequeno não, né amigão? Senão você vai morrer! Esse portão está enrolado aí para quebrar Oxi Por que esse mago fez isso? Por que ele foi subir ali? Só ele passar aqui e subir aqui Então tá bom né Aquela magia de vento agora ia ser top Tá quase, está a rainha Kalil aqui na frente causando Carruagem, mas tá quase morrendo já Aê Com isso todo mundo derrete Rainha caiu, vamos ter que fazer É, mas o montante foi de base, sobre o dois Dois corajosos Uff É, os montantes realmente foram de base, infelizmente Embora que dá 17 mil de pilhares que é muito tentador, vai para o império Porque, né Tem que entregar a cidade para ele Ué, o cara não morreu? Sim, meu senhor Morra agora então Essa banda de deixar na balava eu vou colocar para Para quem? Pode ser para quem faltaria dos elfos lá O cara é muito bom, ele possui fugir duas vezes Pera da alvorada, é uma pedra da preciosa que brilha cada alvorada, diz que o portador é resguardado para o campo invisível Para a guerra Ok Ok Coloca Coloca Pode ser a Blearard, eu não testei essa Blearard aqui O outro aqui é o Ferex, coloca atacar corpo a corpo agora, aumentar a chance de acerto E seguimos E seguimos Eu vou marshalar os homens Por o Comete Aparece a traga Ido de Líbaras Mas não vai dar para ele lá agora não Quem vai parar provavelmente vai ser o... O... O Boris Ah então Nunca esquecerei esse Warcraft aí Marcou Um marcou minha infância e o outro marcou minha decepção Os caras já ficam atentos na Elspeth ali hein Subiram o Exército de Ratinho O que é Obentag? O que é Obentag? O dia da semana? Se você quiser Boa Os cara frustrados Acho que esses que eles metem no pé velho Pois é O Baritone tá tudo para ajudar ali agora Ó até Albion chegou ali já Albion acabou de pegar Gorsair ali de Marimburgo O Order Tide tá indo pra cima mesmo Bora A guerra! A guerra! O Sigma nos empolga! A guerra! Que os mortos possam... Que os mortos possam ficar onde eles foram enterrados. Que os mortos possam ficar onde eles foram enterrados. Agora e no futuro. Devotou o senhor da guerra. Fez kit. Armadura mais 5. A tributa causa medo de lutar contra os kevens. Ok. Cutela de bronze. Dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão. Assistir ao interrível e pé de sangue. Podemos! Isso é o suficiente para eles. Pronto. Estou resolvendo coisas aqui, amiguinho. Estou reconhecendo o império. Sim? Sim. Será que agora o cara pode morrer? Para a batalha! Ae, caramba mano. Nunca foi tão dificil. Por a esquerda do Sigma. Ae, caramba! Ae, caramba! Ae, caramba! Ae, caramba! É hora! Eu ganhei outro calor de semigrifo em. Hum... Quatro garqueiros... Tira esse batedor aqui. Põe ele aqui. Eu ganhei mais coisa agora. Ou só está acumulando na real. Acho que só acumulou. Ae, caramba! Já tem um montante que eu perdi ele também. E tem um caçador. Ae. Espinha, melhorar a joia e o ferro. Vamo indo. Vamo indo. Encontramos o Tyrion em. Ae, caramba! Tem um caçador. Tem um caçador. Tem um caçador. Lá! Aliás... Amigos, império sem salvação na parada. Não sobrou quase nada. Só tem o Inseland na Provincia agora. Agora é o império do deserto mesmo. Contra a... O novo império dos escavés de cima. Ó, tá aumentando a força ali, ó Com outro caos, hein Aumentou um pixel agora Porque tava todo vermelho antes Agora nós temos 1% da força dele Eu acredito Minha mão está perto da minha pedra A sua demanda antes de eu levantar Vem então, só o Sigma Essa é a hora da ordentagem inteira se unir Mas tem 2 Valmyr no exército do cabal Tem o Valmyr e o Valmyr lança inferno A carte morreu Rebelos de Ostermark O Conde Hertwig de Ostermark declarou que sua província está livre do julgo do Imperador Ostermark se tornou uma nação independente segundo o anúncio do Conde Eleitor Pelo visto, já foram enviados emissários para as cortes da Bretonha e Marienburgo Não descarte a hipótese de ter havido politicagem por parte dos Burgomestres Se for o caso, púna-os Rapaz, tem uma coisa que eu não estou preocupado no momento É a briguinha política do Império Nós marchamos Isso foi uma vitória Estamos chegando Na trilha Para as províncias É para o melhor Deixe-nos move Que seja da facção certa, por favor O Exterminador Isso aqui eu já li Arimento no mado Clã do Suduro Foi de base Beleza Estamos indo, estamos indo Põe manteiga na linha Qual que eu ganhei agora A gente inventa o nomado Pirazo, Lost Legion Os antigrandes O que ele botou errado? Sim, meu senhor Vamos colocar isso aí Isso aqui tem informação de Spearwall Isso aqui também tem Quando a liderança dele estiver A ser mais de 50% Você ganha 20% de jantar corpo a corpo Quem chama? Até aqui não vai dar para fazer nada Fazer nada o que eu queira Talvez esse daqui seria interessante Já que tem muita corrupção rolando aqui no momento Isso aqui eu vou mandar direto para Libaras Porque é ali que o Kik pegou a cidade Ele deve estar recrutando ali atrás de mim Eu vou marcar a mesa Ai, chutei minha mesa aqui Ai, meu dedinho Ai, Shakira Porque Ai, caralho Shakira acabou de me maldiçoar aqui Olha lá, Valmir E o Valmir lança inferno Tomara que seja Porque o meu dedinho está doendo agora Esse é o sacrifício necessário Para expurgar o carro do mundo Ih Ih É o aspecto foi para cima ali Só que eu não consegui ver o resultado Quem terá saída? Vitorioso Bem-vindo, meus lãs Aliança militar Baltar Gelt Não, não, não Saiu o sonda de batendo? Pacto na agressão Pode ser Pois é O Valmir ganhou da sua crush aí Elspet por enquanto Jasmort Pô, mas a espada de quem Está com o T-Lay, hein Então Eu acredito Quero muito bem que você vê Da Fel Legion aparece aqui Acontece nada Quando ele aparece Aparece ali Fel Legion, foda-se É hora É hora O SIGMAR nos compreende! Pegue a base! Encontre! General Huntsman! O SIGMAR nos compreende! Como você foi bem-vindo, viajante? Falta! Eu te pedi bem-vindo, viajante! Muito bem! E, pessoal, bem-vindo! Não é porque vocês estão nessa ilha aí que vocês estão imunes à parada! Oi! Vamos ouvir o que você tem que dizer! Sem dúvida! Sem dúvida! Sem dúvida! Eu acho que... Tudo bem! É bom ver que o SIGMAR não queriam se matar agora! Eu tenho que empire a esta will! Seja! Pronto! Passe-nos, amigo! E faça-nos! Fique-se! Fique-se! Então seja! Tudo bem! Bem-vindo, meu amigo! Acredito? Bem-vindo, amigos! O que os homens do Hammer são apenas... Não! Não tem mais um oscilão! Não tem mais um oscilão! Então os homens da Breton estão de boa! Pronto! Eu sou Iron Fist! Wanarag! Wanarag! Sim! Defender da Everqueen! Oh! O que você deseja discutir? Entendido! Tá! É isso! Depois de muitas negociações aí pelo mundo! Vamos lá! O Grimm é foda, né, parceiro? Vamos lá! Não! Eu não ativei o mod de deducar os pegacidade! Seria injusto fazer eles pegacidade depois de uma esfera para o pegacidade mais adentro da intriga! Estão deixando só eles soltos no mundo! Vai! Vai embora, meu filho! É Midland... Na história é a que mais resiste, né? Vamos ver por quanto tempo que ela vai ficar em pé lá! Midland High, na verdade! O que mais resiste? Vem em paz! 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 Tem tanta energia de defesa, meu amigo! Tome ele por tal! Clare de Sigmar, um deus, um caminho Muitos agentes para garantir a obediência e defesa da fé Nível de herói recutado mais 3 para as suas trovas de batalha Nível de herói recutado mais 3 para inquisidores E maculado mais 2 para toda a facção A aparência do caos aí vai ser bem útil Agora seria bom pegar esse aqui dos... Mas bem que tá longe de eu enfrentar eles, né? Por enquanto Nível de ser recrutado Põe esse aqui, ataque e defesa corpo a corpo para a cavalaria Partiu, partiu Alguns que a gente não sai aqui Nenhum que deu sinal de vida Eu vou marshalar os homens Se alcança a selva, alcança Aqui deve estar cheio Aqui não Bandeira da velocidade Não importa o clima, a bandeira da velocidade Sempre abana como se estivesse numa ventania Aqueles que assegrem entre a cabeça e temperos vão no ritmo bem maior Velocidade mais 18% Desbloqueio o atributo caminhante Ou atendimento anomada Eu vou direto para o tempo dos grandes aqui Quem é o argumento anomado? O senhor dragão Azarnil Grande Azarnil Azarnil, Azarnil Você vai precisar disso aqui, hein Só o cara custa 900 para recrutar, velho Acho que é forte O Império O Império O Império O que o Emperor pediu? Tanto de remoto que ele pegou Caraca Eu vou lutar, senão vou perder um Ogro de graça Ele existe É rato, né? Rato é assim Você pisca e o cara voltou a vida Nós somos o Heir de Sigma É chato que ele é bem rápido Mas infelizmente a gente tem Arqueiro pra caçar eles Tem Homem e Árvore Então o próprio General é antigrande Bremoto é um pouquinho mais forte que o Horde do Linhado Essa coisinha bonita aqui Essa coisinha linda Vou botar até de frente pra vocês verem mais de perto Tem! Olá! Você deve estar me perguntando como eu cheguei nessa situação Bem, é uma situação engraçada Vamos lá, acavação de guerra Gente, o Witch muito forte, com certeza Ele tem uma habilidade que ele se enterra no chão Ele se transporta para uma posição Ele se teleporta para uma posição Acavação de call Target Ok Eu morro imediatamente Tchau, tchau. No nome do Comet de Twintail Nalingrad! Go! Por Heldenhammer! Estão aqui? Ogres! Sigmar calls! Será que você não briga mais velho? E aí E aí O rei 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 Agora Ficou Estou espancando o berremote ali Não, general Anões podem dar uma força aqui Atenção para uma flecha muito bonita lá no fundo, hein Olha lá no fundo, hein O cara que tancou, velho, acredito-se O cara com 12 de vida, velho Pegue-se no navio Gartrand Gartrand Sim, senhor Pronto A vida é a poder, movi-se Ok, vamos lá É morte comigo, meu general, isso é um problema Eu tento mudar Rapidamente Procure-se Para o Emperor Antwildo Reservamos o Emperor Senhor Nós somos o heir de Sigmar Tomando posição Obrigado Corra, aberração Toma O Sopro Sagrado de Sigmar Agora vai bonito, hein Agora vai bonito, hein Agora vai bonito, hein Atenção, olho no lance Puxa o miro Lá vai ela Ae, garoto Isso é mais caçador Respeita o homem, mano Exatamente, é o Sopro de dentro da cueca de Sigmar Saiu ali, viu O que é que eu vou fazer? É o Puig aí pra derrubar Ae, garoto É só um braço de base Para o Emperor Rau! Eu sempre vou Rau! Ae, garoto Lider Ok As suas ordens Vou Ae, garoto Aus Voi Os 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 Atenção! 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 Sim meu Senhor! Ok, altos berremotes eliminados. Todo mundo retocou a tributo de matar o Quick dos meus 3 exércitos. Imagina as aberrações que a galera do Clamofoso vai criar com a maquinária de novo. Eu só joguei xadrez, mas xadrez não tem torcida, xadrez é um silêncio absurdo. A única pressão que eu tinha era do meu time. Os Dwarves estão vindo. Espero que eles tenham trouxeram algumas batalhas de Bugmans com eles. Foi em 2014? Essa eu te dando risada, velho. Eu tava aqui no PC, com a minha família lá no fundo assistindo o jogo. Aí eu botei aqui na TV só de ódio. Falei, mano, vamos musicar essa porra tanto. Vamos musicar tanto esse jogo, velho. Que ninguém vai continuar nesse time depois de sair desse jogo. Aí, pô, gol da Alemanha. Ué, gol da Alemanha. Fiquei quietinho na minha. Aí, pô, gol da Alemanha. Eu falei, opa, mais onde? Brinde? Pô, gol da Alemanha. Opa, agora eu vou descer pra zoar. Aí eu fechei o que eu tava fazendo aqui. Falei, galera, vim assistir o jogo. Sentei lá. Cada gol da Alemanha era... É, caraca! Eu zoei esse dia. Nossa! Para as províncias. E não me arrependo. Nós somos nascidos para procurar. Equipmento, chefe! E não me arrependo. Essa bandeira de liderança vai pra... Piqueira que não tem nada de liderança. Enfim primeiro! Enfim rápido! Enfim no traile! Enfim general! Clique e bote! Como você vai se tornar? Agora quando o exército essa situação fica menos tensa aqui O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Como é que está a força do Quick nesse momento? Sem nada Sem nada Vou arriscar aqui uma marcha Pra chegar logo no Templo dos Crâneos Sim, meu Lorde Então... Cavalaria Demigryth Knights, Hathlin, Infantry, Ogros, Elves Não, pera, Ogros é o outro exército que tem bastante Hmm... Cavaleiros do Império e Cavaleiros do Sol Ardente Mas tem um dedicado desses Tá, põe esse aqui, vamos fazer o caso do Sol Ardente Escudo da Fé, a fé do sacerdote da batalha se manifesta na forma de escudo tão duro quanto o aço de puro castelo Vai dar dano perfurante e resistência dano aos aliados em volta Tem outro ponto Escudo da fé de novo Corrente Elfica Corrente Elfica Félix usa um... um belo conjunto de cota de malha Elfica de prata Para protegê-lo do perigo Alguma coisa que Goto quer que... Irá sempre a Maltuçoala por usar Armadura mais 25 Virou mais 20% Resistência física mais 20 Esse aqui é a espada do matador de Serpes Bom dos continuidades grande mais 40 Defesa do corpo ao corpo mais 10 Resistência dano de fogo, 70% Habilidade passiva Thor? Quer participar da live? Vocês ouviram isso? Caralho, mano Poxa, velho Vai perder o JTW aqui, velho Regeneração E vai dar esse debuff de ataque corpo a corpo Inundados voadores e liderança Que a gente vem em volta Além de regeneração aí Que vai curar 4 de... De vida Só bora Aqui voltou pra nossa mão Põe crescimento Tchau As agressiva Nossa, os anões do carro vão se expandir tanto em cima desse cara aqui, velho E as aróis do carro vão se expandir em cima desse cara aqui, velho Eles tem que chegar com os anões também Os anões também, vc estão parados Vejo tacarem, velho Dois fulteq aqui, parados Os caras com uma cidade Nossa, muito vacilo, velho Dele sobrar para mim Estou doeu nesta merda, meu, tudo eu, tudo eu. Bom, a parte boa é que o Clamofoso está colonizando todas as ruínas ali que o caos está fazendo, então isso impede de nascer portal, ou nascer exército do portal. A parte ruim é que o Clamofoso está colonizando todas as ruínas, e provavelmente ele vai forçar um agora. É bom ver os irmãos do Império neste dia. Ai, eu não acredito nisso, velho. Vem então! Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo de verdade ou não. O cara libertou o servo de Nagashi, velho. Puta que pariu, mano. Eu não acredito nisso, cara. Eu não acredito no que está aparecendo aqui no meu computador. Eu sei que o Sigma está certo. Tem que fazer tudo, bicho. Ninguém vai morrer, então. Está seguro. Lute-se, você, você? Nós marchamos. Seguimos para quase serpentes. Estão quase pegando todo o resto do mapa aqui debaixo. Estão quase pegando o exército. Estão pegando o exército para tentar pegar as ruínas do Império. Estão pegando o exército para tentar pegar as ruínas do Império. Agora eu vou ter que voltar, velho. Estão tentando chamar eles para brigar comigo, velho. Estão tentando chamar eles para brigar. Estão tentando chamar eles para brigar. Quem chamou? O que você quer? Quer fazer alguma coisa aí? Coloca isso daqui. Pirão de Negra de Nagashi. Coloca isso daqui. Aqui. Cambry, level 4. Aqui, level 3. Cambry é que está me dando mais dinheiro. Estão tentando chamar eles. Estão tentando chamar eles. Estão tentando chamar eles. Estão tentando chamar eles. Portanto, essa é a minha moto. Cinco minutos para a notícia do Grand Chase aqui da Steam. Esses anõezinhos do Caus, viu? Ah, mas isso aí nada a ver, eu já treinei com os caras quando faziam Karate que tinha esse perfil de ser explosivo em briga, mas quando o cara começa a entender a parte de disciplina e tal, só vai usar isso aqui para se defender e coisa assim, o psicológico muda, velho. Fazer arte marcial muda a pessoa, velho. É bom demais. Aproqueça e faça sua oferta. Contrato o mercenário, estamos na contratação aqui, velho. O que veio agora? Pistoleiro. O que eu quero com o pistoleiro no turno 105, velho? O imperador está louco. O que eu quero com o imperador? Eu quero com o imperador. Sim, meu senhor. O Sigmar nos empolga. Eu treinava com meu padrinho aqui no Karate. Ele é faixa preta segundo o Dan, né? Aí ele tinha lá um quartinho lá na casa dele e ele abriu uma pequena academia lá gratuito para a galera do bairro. Aí ele só cobrava... na hora que ele não cobrava, né? Tipo, ele pedia para a pessoa só trazer a faixa, né? Tipo, ah, se você quer trocar de faixa, trai só... Trai só a faixa aí nova, né? Porque não tem aqui. Aí fora isso, Kimono ele fornecia, tinha apoio da prefeitura, era mais legal, velho. Isso é guerra! Isso é para o melhor. Os grandes altos! Foram-se! Isso é para o que nós treinamos! Na praia! Com a Cajun! 5 horas e meia brigando com o Quiq, velho. E ganhou o canhão de sal, mas vale a pena. A melhor artilharia do Periol! Foi divertido o barulhinho desse canhão, velho. Fica bastante divertido, barulhinho desse canhão dentro. Tem mais um Ogro aqui, hein. Vai entrar, então! Agora vamos ajudar batendo os anéis do caos. Não deixe ninguém por trás! Escute, líder! Vem por aqui! É hora? Gosto é gosto. Negócio do barulho insonoro dela. A outra me deixa surja. Assovio do caralho! Me lembra a final de ano a galera soltando fogo. Puto! Teus sigmas vão. Vem em paz. Um minuto para a notícia. Acho que vai ser só cronograma. Não tenho muitas expectativas aqui. Aliás de defesa. Um minuto para a notícia. Um minuto para a notícia. Um minuto para a notícia não é essa a ideia. É mais defesa. Dá vontade? Dá vontade. Mas a gente tem que se controlar. Faz parte da disciplina. Não é duas espadas de quente não. Só está bugado. Provavelmente o cara estava na água. Andou até Tobaro. Agora está em Tobaro. Vem então. Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo valente ou não. Por sua vontade de Sigma. Rápido. Só escutei a risada do Gutt, aqui na minha urna direita. Escassez de recrutamento, estou vendo. Está difícil mesmo. Não precisa nem me falar. Matador gigante. Com o matador, ele vai procurando ferramentas maiores e inimigos maiores à sua vontade. Inevitavelmente, ele procura o inimigo mais forte para derrubar. Com sucesso ou sem sucesso, dependendo do ponto de vista, os matadores se movem para trolls gigantes pela sua força pródiga. Tamanho e diversão em esmagar verticalmente os anões desafiados. E aí vai ganhar mais dano perfurante, bombas contra grandes mais 15, atribua defesa especializada contra investidas. Vamos lá. Parou a graça aqui em vocês. Cansei, bicho. Arkham, tchau. Arkham, denegrido. Rei Lich domina da fitiçaria sombria e o poder do grande Nicromante. Mas nem sempre isso é o bastante para derrotar lâminas afiadas em um monte de dois soldados. Derrotou o Arkham Negro. A relação diplomática é mais 20% contra a luz da tumba. Forte da área mais 25% ao lutar contra os pontos vampiros. Ok, ganhamos uma unidade imperial e temos outros mercenários. Qual que eu te ganhei agora? Aí sim, semigrifo de alabarda. Semigrifo de alabarda é show. O que? Sim, um plano de sombrio. Aqui eu vou pegar a cavalaria deles, eu acho. Você vê que você precisa de infantaria, a cavalaria tem um monte. Não, eu vou pegar a cavalaria. Sim? Só que eu não usei ela ainda. Espero que não dá para fazer um quarto exército. Né? Aqui eu tenho quatro arqueiros, não é, mas esse arqueiro que é bosta. Tira esse cidadão aqui. Pega esse aqui. Sir! Covendo de terra. Covendo de terra. Keep the pace. Por a cometa. Você podia andar pela água também, acho que é mais rápido. Até por trás de Vorag. Muito rolê, tem que ficar dando volta a essa floresta aí. O Bonino tá abrindo gratis loucamente que tá passando a minha chance. Se ele tá abrindo loucamente é porque realmente não tá funcionando. Vamos ver, atualizar aqui a parada. Actualiza a parada da Shin Socorro. Ainda não saiu nada aqui, velho. O cara foi tentar separar a briga e fez uma coisa pior ainda, meter a cabeça móvel na lousa, velho. Bom, se um dos dois desmaiar é um jeito de separar a briga, você não está errado nesse ponto, né, porra? Aproqueça-nos, amigo, e faça sua oferta. Aproqueça-nos, amigo, e faça sua oferta. Aproqueça-nos, amigo, e a partir do lado da Shin Socorro. Aproqueça-nos, amigo, e a partir do lado da Shin Socorro. Aproqueça-nos, amigo, e a partir do lado da Shin Socorro. O Império está em fragalhos. E o Arkham nem chegou ainda. Tá liberado o que? Calma. Tá liberado o cronograma, tá liberado o jogo. Não me assusta. Não, aqui está tudo liberado, não. Não faz isso comigo, não, velho. Não faz isso comigo. Como é que a graça é do filme? Não faça isso, não me dê esperança. É, estou com um gavião arqueiro, né.